Olá amigos e amigas do canal, bom dia agora né que tá de manhã, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, mas por enquanto é bom dia. Hoje pessoal nós vamos falar da Marmitex Finits aqui, que eu consegui fazer ela em média de 1,15 a 1,50. Pra você que está vendendo ela aí a 6 reais, tendo em vista que Marmitex Finits o valor é um pouco agregado, tá bom? Hoje nós vamos falar dela aqui, vou explicar passo a passo sobre Marmitex Finits, barato, tá bom? Antes de começar gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma olhadinha em todos os meus vídeos aí, tem Marmitex pra vender a 5 reais, 7, 10, muita dica, receitas, enfim. Meu canal é bem completo pra quem quer começar a empreender em ramo de gastronomia em casa, sem grande investimento, tá bom? Quem já é inscrito eu agradeço e que Deus abençoe a nós. Também gente, lembrando vocês aí que tem o curso completo com receitas, dicas, como começar gastando apenas 100 reais. Marmitex Finits, veganas, Marmitex completa, jantinhas. Curso muito completo, passo a passo, como vender, como montar, como calcular. Aí quem quiser gente, é só chamar aí no Atos que tem alguém aí pra atender vocês, tá bom? Então vamos lá no que interessa. Vamos começar pela embalagem, gente. Essa embalagem aqui, ela é de 300 gramas, é a GA10, tá bom? GA10. Ela é de 300 gramas, o valor dela é 30 centavos. Peço desculpa o barulho aí, gente, que o restaurante fica numa esquina, tá bom? Então o fluxo aqui é muito grande, barulho, tá bom? Aí a G10, 300 gramas, você pode comprar ela, tá ok? Ela é de plástico, né, ó, fecha, ela tem uma travinha aqui, ela vai travar, tá bom? A embalagem, gente, 30 centavos. Anota aí, pega uma caneta, um papel e anota. A embalagem é 30 centavos a unidade. Aqui nós temos o filé de frango, tá bom? Eu paguei 8,99 no quilo. Vocês estão vendo que ele tá branco, gente? Comida Finits é pouco tempero, tá? Alho, pouquinho sal e grelhadinho, tá bom? Por isso que ele tá branco assim, ele não tem muito tempero, ele não tem muito condimento, tá bom? Frango 8,99, vão anotando aí, gente. Beterraba eu paguei hoje 99 centavos. A abobrinha 99 centavos. A cenoura 1,99. A manga também hoje tava 99 centavos, tá bom? E outros. O que que é outros? Gás, sal, essas coisas. Pus mais 5 reais de outros, né? É um valor elevado, mas vamos lá. Então eu somei tudo aqui, gente. Pra fazer aí entre 15 a 20 marmitex desse, deu 20 e 30, tá bom? 20 reais e 30 centavos. De 300 gramas, tá gente? Aí dividindo, gente, deu 1,15 a unidade, tá bom? Só que sobrou frango, né? Sobrou muitas coisas, cenoura. Mas vamos lá. Faz de conta que daria pra fazer essa quantidade de 15 a 20. Ela vai sair a 1,15. Com a embalagem, tudo que tá aqui. 300 gramas, viu, gente? E aí vamos lá agora. Pra quem não tá entendendo, ó. Aqui tem um mantex phoenix. Muito boa. Principalmente pra quem tem diabetes, tá bom? Esse aqui é o ideal, ó. Nós temos abobrinha cozida no vapor aí. Temperada só com azeite e sal. Abobrinha, ela tem vitaminas, fibras, um pouquinho de carboidrato, tá? Aqui nós temos a beterraba, que tem vitamina. Vários tipos de vitamina aí, inclusive ferro, tá bom? Ela tem um pouco de açúcar também. Um açúcar bom para o sangue. Não é muito bom pra diabético, mas assim, aqui ela tá com pouca quantidade. Então assim, não vai fazer mal aí pro diabético. Os fios de cenoura, tá bom? Aí, in natura. E uma manguinha aqui pra dar um diferencial também. Manga tem muita vitamina. E aqui a proteína, certo? A proteína. Agora aqui, gente, vocês podem estar colocando arroz integral também. E o feijão. Lembrando, gente, que comida phoenix, tempero leve, tá? Recomendado aí pra um mantex phoenix, gente, é isso aqui mesmo. 300 gramas, no máximo 500 gramas. Porque quem tá comendo comida phoenix, não é pra engordar. E sim pra manter o peso e fazer a dieta. Então aqui, uma alimentação totalmente balanceada. Totalmente saudável. Aí, gente, o que que eu uso aqui, ó? Somente azeite e sal. Pouco sal, tá bom? Pra quem tem hipertensão também. Então aí, gente, esse mantex aqui, 1,15. Se vocês venderem ele aí a 6 reais, 6,50, é um preço muito bom. Vocês vão ter aí, gente, praticamente 400% de lucro, né? É muito, muito rentável. Aí, pessoal, aqui agora, igual falei, é criatividade. Põe arroz, arroz integral e feijão, alface, couve, enfim. Aí, lembrando também, gente, a comida phoenix não é igual o mantex, não, tá? A comida phoenix, ela não exige ser quente. Quente, quente, tá bom? Então, geralmente, as pessoas pegam muitas, assim, pra semana e congelam, tá? Congelam. Por isso que é interessante a embalagem ser dessa aqui, ó. Porque ela vai no micro-ondas, tá? A pessoa vai tirar ela aí, né? Vai deixar ela descongelando um certo tempo. Depois, micro-ondas, tá bom? Quem quiser mais informações aí, gente, compra o curso que tá tudo lá também, tá? Aí, depois, gente, eu vou fazer outras montagens. Mas essa aqui é a mais rentável, do jeito que eu montei. Ah, não tem beterraba, pão chuchu, é só ir criando e, por exemplo, tendo criatividade. Gente, ó, linguiça não serve como proteína, carne gorda não serve como proteína. O que é que serve aqui? Filé de frango, filé de peixe, patinho moído, tá? Carnes magras, magras. Linguiça só se for linguiça de frango assada, tá bom? Um grande abraço aí, que Deus abençoe nosso dia também. Nossa semana, fiquem todos com Deus aí. Um grande abraço.